Não acredito que ela tenha me esquecido Mesmo vivendo longe de mim há tantos anos O nosso adeus me deixou tristonho e comovido Eu fui viver um novo tempo de desenganos Ao lado dela passei os dias feliz e contente Eu a queria e percebia que eu era querido Dava a impressão que o nosso mundo era só da gente Por todo canto o nosso caminho era colorido Agora vivo amargurado e sofrendo bastante E nunca esqueço daquele nosso tempo que passou Porque a lembrança é que me traz saudade constante Eu sinto ainda que o nosso amor nunca se acabou Ainda guardo com muito carinho um retrato antigo E nele vejo o seu rostinho sempre encantador Beijando a foto até parece que ela está comigo Mas esses beijos não tem carinho e não tem sabor Eu sei que ela está morando na mesma avenida Que se casou e vive feliz com o seu marido Eu nunca mais amei outro alguém ao longo da vida E ela não sabe que eu ainda amo mesmo escondido Agora vivo amargurado e sofrendo bastante Eu nunca esqueço daquele nosso tempo que passou Porque a lembrança é que me traz saudade constante Eu sinto ainda que o nosso amor nunca se acabou Se inscreva no nosso canal